Música Alça a sombrilla, que no te vejo. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. um uma boqueta um 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 e aí pelo menos dá-se o sombrero Juanito se paco pelo favor álstate o sombrero para que te se veja a cara de guapo que faz agora mas senhora doos a tua dona o te conhecerá claro e quique sombrero que te apagas sombrero de no apagar Ó, se agora está o auto extraguendo carpa. Vai, mira, mira, mira a carta, has visto quem ganber? Que mal pescador é, irmão, eu voltei. Estes que engamber? Era hora.